Estamos autorizados a fazer concursos com 500 novos agentes para a Polícia Federal e 500 novos agentes para a Polícia Rodoviária Federal. Se essa informação não é suficiente para que você comece ou intensifique a preparação para estes concursos, eu vou além para te convencer de que não pode mais perder tempo. Segundo o ministro, os editais serão publicados neste ano. Só não há ainda a data definida. 2018 será o ano da sua mudança de vida. Quer investir na sua preparação para a Polícia Federal ou Rodoviária Federal? Sabia que um agente da Polícia Federal tem remuneração de mais de R$ 11 mil e da PRF quase R$ 10 mil? Além, é claro, da tão sonhada estabilidade. O que acha de garantir uma das vagas? Venha para o Agora Eu Passo e seja um aprovado!